Música Beleza pessoal, estamos aqui com mais um canal Se você chegou agora aqui, o nosso canal que é somente sobre TV aberta via satélite Banda C e Banda KU Mais um canal vai sair da antena parabólica pessoal Isso mesmo, dessa vez do sistema analógico como sempre né Os canais analógicos estão diminuindo cada vez mais E aí a partir do dia 3 de novembro se não me engano É o canal TV Senado, vai ser desligado do sinal analógico Pra quem gosta deste canal, canal político né Acho que poucas pessoas vai gostar desse canal aí Mas tem gente que gosta de acompanhar a programação da TV Senado Pra saber o que os políticos andam fazendo lá né Então, pra quem gosta deste canal, somente no sistema digital É DVBS, DVBS2 que vai continuar Ok, se você tem receptor analógico Esse canal será desligado no dia 3 de novembro Ok, aí pra continuar Tendo este canal somente com receptor digital Beleza? Já recomendo receptor com sistema Sássica de Regional Como sempre falo aqui no canal Que são receptores que pegam a Globo HD da sua região Além do SBT HD e também da TV Diário HD E mais de 50 canais digitais e HD Ok? Pra você que usa receptor analógico Então já fique ligado aí TV Senado vai ser desligado da parabola Que daqui pra frente vai ser assim mesmo hein pessoal Muitos canais do analógico vão diminuindo Vão saindo, entra um, sai outro Mas a tendência é que muito em breve, daqui a alguns anos Os canais analógicos acabem O Brasil é um dos poucos países Se não por dizer, eu acho que o único país Que ainda tem canais analógicos via satélite E nos outros países é tudo DVBS, DVBS2 Tudo canais digitais já Então já tá na hora de isso acabar mesmo Ok? Não pode acabar de uma vez Porque também é errado desligar de uma vez todos os canais Tem que ir avisando a população Pra ir trocando de receptores Porque tem muitas pessoas que ainda acham Que só existe receptor de parabola e canalógico E ficam nesses poucos canais aí São 15, 16 canais aí se eu não me engano Nos canais analógicos Então tem que ter informação primeiro As emissoras teriam que avisar com antecedência Os canais que vão ser desligados Ok? Enquanto a TV Globo estiver lá no analógico Muitas pessoas vão continuar tendo receptor analógico Isso é fato, né? Mas vamos ver no recorrer dos anos aí O que vai acontecer, beleza? Forte abraço a todos Só um recado pra vocês aí Até o próximo vídeo Tchau!